Eu tenho certeza que você nunca se imaginou num sacolão de edredom, gente. É uma loucura, edredom, lençol, roupa de cama, almofada, enfim. Na M Martão você tem um verdadeiro sacolão. Você vai levar edredom de baseada e vai pagar um preço, que claro que não é de banana, porque banana é muito barato, mas é bem barato mesmo, tá? Por quê? Não é à toa, eles fabricam. Eu tô falando isso porque um edredom, por exemplo, como esse daqui, com certeza em qualquer loja custa pelo menos o dobro do que você vai pagar aqui, tá? Então, quer dizer, você pagar numa coisa muito menos do que ela vale, é sinal de que você tá comprando barato. Então aproveita. Aqui a gente tem edredom de estação e edredom infantil pelo mesmo preço. Exatamente. É dupliface, antialérgico, casal, solteiro, tudo é o mesmo preço, é sacolão. E infantil? É tudo o mesmo preço. No preço normal, minha amiga, é R$ 89 mil, só nesse final de semana, dois pagamentos de R$ 22,97. Tem bastante stampa pra você escolher. Esse aqui é um jogo de lençol que tá bem barato mesmo. Onde você vai conseguir encontrar? Gente, isso é incrível, incrível. Dois pagamentos de R$ 9,900, o lençol, a coxa infantil, tudo, dois pagamentos de R$ 9,900, é incrível. Olha, travesseiro ou almofada, tá saindo quanto cada uma? Dois pagamentos de R$ 2.100, minha amiga, isso realmente é dado. O que sobra de tecido de coxa, a gente faz travesseiro e faz almofada. E tem bastante flocos, tá? Nas compras acima de R$ 50 mil, cruzeiro você vai faturar um cupom que pode lhe dar o direito, quer dizer, que lhe dará o direito de faturar um Corsa, quem sabe, né? Tem que torcer pelo sorteio. Um, minha amiga, um Corsa, aí vale a pena você vir buscar seu cupom nesse domingo na M Martã. Então aproveitando, esse final de semana tá aberto até... Das 9 às 17 horas. Nós temos três endereços pra você vir nesse domingão. Avenida Salsu Garcia? 3.117. Tem na Fradique Coutinho? 578, que é Pinheiros. E na Avenida Juros, você que é em Moema? 1.001. Esperando você nesse domingão, sacolando o edredom, vem pra cá. Aproveita, M Martã. 1.001. 1.001. Obrigado.